Olá, hoje eu vou mostrar pra vocês como personalizar um vaso desses de barro. Pra isso eu vou usar tinta spray, um pedaço de madeira e um pedaço de barbante. Então primeiro eu peguei a tinta branco fosco e passei em todo o vasinho. Aqui eu usei tinta spray, mas assim, você pode usar a tinta que você tiver e também vai funcionar se você passar com pincel. Depois que a tinta estava seca, eu virei o vasinho e passei na parte de baixo também, pra gente dar um acabamento bem legal pra ele. Depois eu peguei o pedacinho de madeira e enrolei o barbante. E dei um nozinho na parte de trás pra prender tudo. Aqui você pode ajustar a distância do barbante e deixar bem certinho, mas eu acho que se deixar um deles tortinho fica um pouco mais legal. Depois eu peguei outra tinta spray na cor argila e passei por cima desse barbante. Isso daqui vai funcionar tipo um carimbo. Então você vai pegar, vai carimbar na peça, passar um pouco mais de tinta, carimbar de novo na peça. E daí a gente vai carimbar em todo o vasinho. E um efeito legal é você carimbar num sentido, girar a madeirinha, carimbar no outro, girar a madeirinha e carimbar no outro. Que daí fica um carimbo, uma marcação, num padrão um pouco diferente do que se você colocar sempre no mesmo sentido. Mas aqui você também pode soltar a sua criatividade e fazer do jeito que você achar melhor. Depois que eu carimbei em toda a extensão do vaso, eu inclinei ele um pouco pra poder fazer na parte de baixo também. E depois que tava tudo pronto, eu voltei e dei alguns retoques em alguns lugares que ficou um pouquinho falhado. Depois de pronto, eu passei uma camada de verniz fosco por cima pra proteger toda essa pintura. E foi assim que ficou o vasinho de planta personalizado. Aqui você pode fazer outro desenho com barbante, você pode soltar sua criatividade e usar outras cores também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo. Obrigado a todos os membros que sempre apoiam o canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri